O Cicobi Credicopa tem desempenhado um papel fundamental no apoio ao setor agropecuário do Brasil. Com uma convicção sólida sobre o potencial do agronegócio para impulsionar a economia do país, a cooperativa promove iniciativas que visam aprimorar as práticas agrícolas. E incentivam a adoção de tecnologias modernas, reforçando o papel crucial do campo na construção de um futuro próspero para todos, sendo um grande incentivador da primeira Fenaminas. A Fenaminas, realizada nos dias 25 a 29 de julho, no Parque de Exposições Sebastião Alves do Nascimento, marcou o início de um evento de grande importância para o fortalecimento do agronegócio na região do Cerrado Mineiro. Trouxe tecnologia, inovação e apresentação de produtos voltados para o setor agropecuário. O que nós esperamos trazer para o cooperado e não cooperado é informação. Não existe empresa que tenha resultado se ela não tiver informações valiosas, informações sérias, significativas, para a sua tomada de decisão. E abrimos a palestra onde existe conhecimento e esse conhecimento é disseminado, é esse o nosso objetivo, o nosso princípio de cooperativismo, que é a integração com a comunidade. A Fenaminas proporcionou um ambiente propício para estabelecer novas parcerias, negócios e o acesso a importantes informações para os produtores rurais e empresários da região. Durante o evento, um espaço especial foi reservado para a participação de diversas cooperativas Cicobi da região, reforçando o compromisso com o desenvolvimento sustentável do agronegócio na localidade. A nossa cidade tem batido recorde na geração de emprego e a região também. Então, capitanear esse desenvolvimento através de uma feira como essa, eu acho que é muito pertinente. A nossa cidade já é conhecida nacionalmente pela Fenamilho e tem que ser conhecida também nacionalmente pela Fenaminas, que é uma feira que já nasce ambiciosa para capitanear a região, também ser conhecida no Estado, no Brasil e até fora do Brasil. A gente tem muito o que mostrar e nada melhor do que isso, do que um evento bem organizado como esse aqui. O evento se consolidou como um importante ponto de encontro para conectar os diversos atores do agronegócio e impulsionar o setor rumo ao crescimento e prosperidade. Queremos fazer desta feira uma grande oportunidade para os nossos produtores, uma feira que a gente busca fomentar negócios, novos negócios para os nossos produtores, com taxas de juros exclusivas para os nossos produtores, fazer bons negócios. É esse o papel do Sindicato Rural, buscar fomentar novidades, buscar fomentar oportunidades para os nossos produtores. No dia 26, a palestra A Força do Agro Alinhado ao Cooperativismo, promovida pelo Cicobi Credicopa, foi realizada no Centro de Convenções do Unipam durante a Fenaminas. O evento atraiu a participação de cooperados e não cooperados interessados no setor agropecuário. Hoje nós estamos trazendo aqui um presente para a comunidade, não só para os nossos cooperados, que são mais de 400 cooperados inscritos, e também temos não cooperados, nossos convidados, para a palestra do professor Marins. Essa palestra, ela é uma palestra motivacional do agro, do financeiro, veio trazer uma injeção de ânimo realmente para a nossa região, que é uma região pujante de crescimento. Essa palestra está dentro da Fenaminas, que é a primeira edição da Feira do Cerrado, uma feira muito importante, de serviços e produtos, que abrange toda a agropecuária. Durante o evento, os participantes tiveram o privilégio de assistir a palestra de Luiz Almeida Marins Filho, eleito o maior palestrante do Brasil. Renomado antropólogo, escritor e especialista em agronegócio e cooperativismo, professor Marins possui uma extensa formação acadêmica, incluindo um PHD em antropologia, com mais de 30 livros publicados, abrangendo temas como motivação, administração, marketing e desenvolvimento pessoal e profissional. Fizemos uma palestra para cooperados, pessoal de toda a região, a convite do Credicopa sobre a força do agro, porque não tem a dúvida que o futuro do Brasil está no agro, como o presidente já é, e o futuro do mundo depende do agro brasileiro. E eu quero dar os parabéns à Credicopa por essa iniciativa, de trazer um conhecimento externo para os seus cooperados, para os produtores rurais aqui de toda a região. E foi um evento maravilhoso, com o auditório lotado, muitas perguntas, o que demonstra um interesse muito grande pelo tema. Então, parabéns mesmo, e valeu muito. Eu estou muito feliz de ter vindo aqui, de ter aceito esse convite, e estou sempre à disposição. E o futuro do Brasil, do cooperativismo dessa região, tem que lembrar, é muito maior que o passado e maior que o presente. Então, vale a pena a gente se unir cada vez mais, juntar forças e fazer todo mundo crescer. Sucesso! Os participantes foram brindados com números e informações impactantes, que serviram como inspiração para os cooperados enfrentarem os desafios do agronegócio. Com sua habilidade ímpar de comunicar e cativar a plateia, o palestrante compartilhou dados relevantes sobre o setor, demonstrando oportunidades e estratégias para o crescimento sustentável das atividades rurais. Patos é uma cidade que está se despontando hoje, como polo da nossa região, e está sediando o evento, primeiro, Fenaminas, que tem tudo para se tornar uma grande feira de grandes proporções, e que traz ao produtor a oportunidade de ter contato com as novas tecnologias que estão no mercado. E nos trazer grandes palestras, como foi a do professor Marins, que trouxe números muito importantes, muito impressionantes, do potencial que o agro tem e que o Brasil tem, e tudo que o agro do Brasil representa para o mundo. Durante sua palestra, o professor Marins destacou a importância do agronegócio não apenas para as áreas rurais, mas também para as cidades. De forma surpreendente, ele apresentou a perspectiva de que o agronegócio é mais urbano do que rural. Ao mencionar a presença de grandes empresas de carros, caminhonetes, tratores e colheitadeiras nas grandes cidades, o palestrante ressaltou como esse setor impulsiona a economia e a infraestrutura das regiões urbanas. É muito importante essa palestra do professor Marins, grande importância para todos os participantes. A gente tem que destacar aqui o psicópico de Copa, que trouxe o professor, para nos dar essa aula, que é de muito valia, de grande destaque. É uma pessoa que, entre várias coisas importantes que ele nos trouxe, achei muito importante ele destacar que o agro hoje é mais urbano do que rural, porque as grandes fábricas de máquinas, de implementos, de defensivos, estão nos centros urbanos, gerando emprego, renda, e essa população muitas vezes não sabe disso. Então, o pessoal tem que valorizar muito mais o agro. Foi muito importante, ficamos bastante satisfeitos com os conhecimentos que ele pôde nos apresentar aqui, apresentar para o público presente. Após a inspiradora palestra do professor Marins, os cooperados desfrutaram de um delicioso almoço, proporcionando um momento de integração e troca de experiências entre os participantes do evento. Em seguida, foram convidados a visitar a Fena Minas no Parque de Exposições, onde puderam explorar as novidades tecnológicas e produtos voltados para o agronegócio. A Fena Minas se mostrou um espaço de oportunidades excepcional para o fortalecimento do agronegócio na região do Cerrado Mineiro. Durante o evento, diversos cooperados e empresários puderam concretizar grandes negócios, impulsionados pelas vantajosas taxas e soluções financeiras oferecidas pelo Cicobi Credicopa. A Fena Minas consolidou-se como uma importante plataforma de fomento ao agronegócio, estimulando parcerias, inovação e crescimento contínuo, beneficiando tanto os produtores rurais quanto a economia local. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a sua cooperativa de crédito.